70% dos alimentos que chegam à mesa dos gaúchos vem da pequena agricultura familiar. O Rio Grande do Sul tem 378 mil propriedades com esse perfil. Para segurar os jovens no campo, o governo do estado lançou o Programa de Gestão Sustentável na Agricultura Familiar. A Emater RS implantará o programa em benefício, na primeira etapa, de 40 mil produtores. 1.200 técnicos serão capacitados. A meta em 2016 é atingir 10 mil famílias de agricultores familiares. A Emater é a nossa executora, todo o processo de indicadores de acompanhamento, desde o processo de produção, todos os processos de acompanhamento na questão da gestão, desde o processo da questão de saneamento, alinhada com todos os programas da SDR, com os recursos possíveis. Expandir a produção para o alto consumo do agricultor familiar é uma das metas do programa, assim como aumentar a renda líquida da propriedade e orientar no saneamento e cuidados com o meio ambiente. Se avance na questão da gestão da propriedade rural, oferecendo à juventude oportunidades de permanência na terra e na propriedade rural, garante uma sucessão familiar muito produtiva, mas é preciso oferecer as condições para a sua permanência. Às vezes a infraestrutura, o acesso à educação e a oportunidades de, mesmo permanecendo na área rural, ele possa desenvolver as atividades.